O que é? O zumbi! Ai, eu não consigo passar. Ai, meu Deus, que burra! Tem zumbi aqui. Eu não. Mataram os guardiãs. O que é isso? Eu tô tremendo de frio. Eu não tô vendo. Olha o ataque! Corre, village! Corre! Corre, amigo! É um village bem parado. Onde eles estão? O que é isso? Não tá vendo. Ali tá matando o village. Tá matando ali embaixo. vai Guerreiro Guerreiro Solange olha tem espada ou não? não para que me deu isso? para você usar